6 erros que levam seu delivery a falência e você não sabe Oi gente, eu sou a Tha Oliveira e hoje eu vou falar pra vocês 6 erros que levam seu delivery a falência e talvez você não sabe O primeiro erro é não cobrar o valor correto do seu produto porque o seu concorrente vende mais barato A dúvida de muitos dos deliveries é como eu vou competir com a concorrência Às vezes por impulso, por medo, até mesmo por falta de opção, acaba baixando o preço Isso até faz com que os seus clientes comprem mais com você, mas seus produtos acabam se desvalorizando Sua margem de lucro começa a se apoiar na concorrência e não na sua estratégia e você se torna refém desse processo Então entrar nessa de quem vende mais barato não é uma boa opção O segundo erro é deixar o cliente aguardando pra ser atendido Gente, não tem forma mais fácil de perder cliente do que deixar o cliente aguardando Esperando pra ser respondido no WhatsApp por tempos ainda mais com fome E especificamente nesse erro eu tenho uma dica muito especial pra te dar Se liga só, você que ainda tá no trabalho manual, recebe muito atendimento pelo telefone, WhatsApp bombando em dias de alto pico Ou tem que pagar altas taxas pra aplicativos de marketplace Eu tenho uma dica pra você que é o aplicativo próprio, exclusivo da sua marca Que te oferece programa de fidelidade, cupom de desconto, pagamento online, impressão automática E muitos outros benefícios estratégicos pro seu delivery Que vão aumentar suas vendas, automatizar seu atendimento e te trazer muitos benefícios com seus clientes Você que tem interesse em uma demonstração, conhecer nosso aplicativo, eu vou deixar o link aqui na bio O terceiro erro é não usar produtos de qualidade O seu produto, a experiência dele, a primeira impressão é o que gera conexão com o seu cliente Então se não tiver qualidade, não só no produto, mas na entrega, no atendimento, o cliente não vai voltar A qualidade do produto é o que faz o cliente falar Mesmo que tenha um delivery mais barato, mais perto, que não cobra taxa de entrega Esse daqui tem um sabor, uma qualidade impecável Ou seja, a qualidade é o que vai te diferenciar dos demais O quarto erro é entregar um produto diferente do anunciado na propaganda Ai meu Deus, a tal da propaganda enganosa Imagine só, você pedir isso e chegar isso pra você Desanimador, né? Uma boa estratégia pra construir a imagem da sua empresa na mente das pessoas É usando as fotos dos seus produtos Então capriche na produção das fotos e arraso nas fotos dos seus próprios produtos O quinto erro é não entregar no prazo informado Imagina só comigo, uma pessoa chega em casa numa sexta-feira cansada, com fome, com a cabeça estourando com o trabalho E aí faz um pedido no seu estabelecimento Você passa um prazo aí de 40 a 50 minutos pra ela Deu 35 minutos, ela já tá com o celular na mão Deu 40 minutos, ela já tá mandando uma mensagem aí falando E aí, tá chegando, já saíram pra entrega E você ainda não responde Então ela tá querendo que você entregue o pedido dela no prazo que você determinou pra ela Isso já é um dos pontos Pode acontecer também em outros casos da pessoa ter apenas aquela uma hora de almoço Pedir, o tempo já tá estourando, o pedido ainda não chegou Ou se tem criança pequena, com meio, com fome também Ou seja, atrasar a entrega do produto são pontos que você perde com o seu cliente Agora por último, mas não menos importante O sexto erro é não corrigir os erros que eu mencionei antes Então se você ficou até aqui, ouviu todas essas dicas e não colocar em prática Vai afetar muito o seu delivery Então já reúna a sua equipe, aplica essas dicas que eu dei pra vocês E tenha muito sucesso no delivery, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima Tchau, tchau